FIBI FAMÍLIA Vamos, vamos! Hoje é festa da bicharada A fazenda tá bonita, vai arrasar Hoje é festa da bicharada Todo mundo vai curtir neste lugar Hoje é festa da bicharada A fazenda tá bonita, vai arrasar Hoje é festa da bicharada Todo mundo vai curtir neste lugar O gatinho vai meando O cavalo relinchando Criança de Jesus vai cantando Que Deus Pai é o Criador O cachorro vai latindo E a cabra vai merrando Criança de Jesus vai cantando Que Jesus é o Salvador A bicharada vai pulando Criança de Jesus vai cantando Que o Espírito Santo É o Santificador Hoje é festa da bicharada A fazenda tá bonita, vai arrasar Hoje é festa da bicharada Todo mundo vai curtir neste lugar Hoje é festa da bicharada Hoje é festa da bicharada A fazenda tá bonita, vai arrasar Hoje é festa da bicharada Todo mundo vai curtir neste lugar A abelinha vai zumbindo Criança de Jesus vai cantando Criança de Jesus vai cantando E o Espírito Santo É o Espírito Santo É o Santificador Criança de Jesus, você é a razão É sempre muito bom cantar pra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Viva Trindade Santa Ah, criança de Jesus Eu fico imaginando como é o coro dos anjos no céu Que maravilha Então, vamos aprender as sete notas musicais No, re, mi, fa, sol, lo, si, do No, re, mi, fa, sol, lo, si, do Essas são as sete notas musicais A escala natural de dó maior Se eu cantar sozinho faço belas melodias Lá, 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 lá Se eu cantar com meus amigos criativas harmonias Lá, 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 lá Essa é a escala de dó maior Dó, re, mi, fa, sol, lo, si, do Dó, re, mi, fa, sol, lo, si, do Nos céus anjos louvam a Deus Com melodias louvam a Deus Em harmonia louvam a Deus Eu também quero lutar Com minha voz louvam a Deus Eita, calma aí Caramba, tá empolgada, hein? Desculpa Criança de Jesus Melodias são notas sucessivas Ou seja, uma notinha de cada vez Assim Lá, 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 lá E a harmonia são notas simultâneas Ou seja, várias notas ao mesmo tempo Assim, ó Lá, 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 lá Legal! E como é a melodia no piano? E a harmonia? Agora a escala de dó No, re, mi, fa, sol, lo, si, do 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 Vamos brincar de roda Com criança de Jesus Vamos dar as mãos Rodando pra direita Vamos dar as mãos Pra direita Rodando pra direita A cantar Lá, lá, lá Rodando pra direita Agora pra esquerda Vai Rodando pra esquerda A cantar Lá, 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 lá Rodando pra esquerda Criança de Jesus Entra na roda Cantando 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 Pra louvar Ao criador É Criança de Jesus Entra na roda Dançando Dançando Pra louvar Ao criador Vamos lá Uh! Pulando 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 Para louvar Ao criador Lá, lá, lá Rodando Para louvar Vamos lá Rezando Rezando Com as mãozinhas juntinhas Lá, lá, lá Gritando Voltando Para louvar Rez Vamos dar as mãos Pra direita De novo Voltando Para direita A cantar Isso Lá, lá, lá Rodando Voltando Para direita Agora pra esquerda Vamos dar as mãos Vamos Voltando Para esquerda A cantar Lá, lá, lá Voltando Para esquerda Criança de Jesus Entra na roda Cantando Dançando Para louvar Ao criador Vamos louvar Criança de Jesus Entra na roda Dançando Dançando Para louvar Ao criador Ei! Pulando Volando Para louvar Para o criador Lá, lá, lá Rodando Para louvar Ao criador Rezando Rezando Para louvar Ao criador E gritando Gritando Para louvar Ei! Lá, lá, lá Sorrindo Para louvar Ao criador Vamos lá Correndo Correndo Para louvar Ao criador Brincando Brincando Agora das palmas Das palmas Para louvar Tá linda Essa brincadeira, gente Vamos continuar Vamos Uh, uh, uh Uh, uh, uh Pulando Mais alto Rodando Para louvar Ao criador Lá, lá, lá Rodando Rodando Para louvar Roda Rezando 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 Para louvar Ao criador Lá, lá, lá Gritando Ei! Ei! é Muito bom! Todo mundo já conhece a história Do sapo que não lava o pé Porque não quer Mas nessa música Vamos saber O que a criança de Jesus fez Pra ajudar o sapo A deixar de ser teimoso O sapo não lavava o pé É, é, mais que chulé O sapo não escovava os dentes Ah, que papo quente! O sapo não tomava banho Ai, que fedor! O sapo só queria dormir É, é, que preguiçoso! O sapo não lavava o pé É, é, mais que julé! O sapo não escovava os dentes Ah, que papo quente! O sapo não tomava banho Ai, que fedor! O sapo só queria dormir É, é, que preguiçoso! Mas num belo dia A criança de Jesus Apresentou o seu amigo Jesus ao sapo E ele ficou encantado Ao ouvir belíssimas histórias de amor Jesus ensinou que devemos cuidar Da higiene do nosso corpo Porque é templo do Espírito Santo E que devemos estudar e trabalhar Com dedicação e alegria Porque fazendo tudo isso com amor Glorificamos o nosso Senhor O sapo já lava o pé O sapo escova os dentes O sapo já toma banho E trabalha bem contente O sapo encontrou Jesus A sua vida já transformou Ainda mora lá na lagoa E a doce e o Salvador Arrasou! Criança de Jesus! Que linda essa história! Vamos cantar mais uma vez essa parte? Amém! O sapo já lava o pé O sapo escova os dentes O sapo já toma banho E trabalha bem contente O sapo encontrou Jesus A sua vida já transformou Ainda mora lá na lagoa E a doce e o Salvador Arrasou! E até a doce e o ciclo! Tchau.